Segundo aqui em Sankseya Wei, que já com notícias interessantes, vamos falar nesse vídeo do banner da semana, vamos falar também sobre a atualização do servidor chinês e sobre o buff que o Xion Sapuri recebeu, finalmente um Despertar da Armadura que recebeu buff, isso mesmo, estava tão ruim assim o Xion Sapuri, então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nankseya Wei, então bora conferir todas as novidades de hoje. Mas antes, aqueles lembrantes básicos, tá galera? Atualizou aí a Arena de Honra, não esqueça de pegar aí a Arena de Honra, os upskill que vocês estão querendo, também não esqueça de ir lá no dividir, né, pegar aqui as recompensas do dividir e também ir lá no mercado pra nós, né, investirmos aqui nos nossos vigor com apenas 10 diamantes, então não esqueça desses recadinhos da segunda-feira. Se vocês quiserem dar um pause, tá, que eu não vou ler aqui sobre a atualização do servidor chinês, mas não tem nada tão inédito, tá, é, os mesmos eventos de sempre, né, evento do lançamento da armadura do Xion, que nós teremos aí lá no servidor chinês, que eu vou trazer o vídeo de gameplay dele possivelmente na quarta-feira aí pra vocês também, Máquina de Cosmo, que eles terão lá também, aqui teremos um Invasão da Terra dos Sonhos, que eu não sei que evento que seria esse, que vai dar aí livro de habilidades e tal, se for um evento inédito interessante, eu posso até fazer um vídeo aí pra vocês também, a partir de quinta-feira, possivelmente, tá, aqui também nós teremos aqui tesouro, será aberto por tempo ilimitado, lote de troca, né, e aqui também um evento chamado Luta Livre, que eles traduziram, não sei que evento que seria esse, né, então vamos aguardar aí, se tiver algum desses eventos aqui inédito, né, talvez algum deles possa se tornar um vídeo aqui pra vocês, beleza, se for só evento repetido, aí a gente esquipa e traz outro conteúdo pra vocês, vamos conferir agora o banner da semana, o banner da semana vai ficar com o nosso choro divino personagem, que dispensa comentários, no vídeo da noite eu vou falar um pouquinho mais da ascensão dele, ou amanhã, eu não sei, ele não vai entrar na pool, pra variar, e pra fechar, vamos falar sobre o CR, né, sobre o buff que o Shon Sapuri recebeu, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, que é um buff que vai deixar ele ainda mais chato, tá, de ser eliminado, então vamos ler aqui a descrição. Shon Sapuri CR foi melhorado, até sentia no C chegada do renascido de Shon, Sapuri é o servidor chinês, com pequenas melhorias, agora a parede de vírgula colocada sobre si mesmo, durará automaticamente até dois golpes, e não apenas um, como saiu originalmente, vai dar mais sustentabilidade ao personagem, então esse aí seria a alteração, então eu tô com o vídeo aqui do Shon Sapuri, pra quem não se lembra, então vamos rever aqui pra vocês, tá, então toda vez que alguém sofre dano, você vai ganhar um buff de resistência a dano, sobre aquele ataque, deu o elemento cósmico ou físico, né, então aqui, o Seiya, que é atacante físico, ela, a Mari, recebeu uma resistência a dano físico, ok, então se o time é todo físico, a poeira vai tancar ainda mais dano, não anula o dano, como eu achei que era na minha análise da gameplay de divulgação, né, porque o dano é tão baixo que eu nem reparei aqui que tinha saído, e depois, altera automaticamente, tá vendo? O Ik, ele deu o ataque em área e trocou o buff de resistência a dano físico para buff de resistência a dano cósmico, então, o Shon, na verdade, ele vai ser muito melhor quando o time do inimigo ataca todo de cósmico, o time do inimigo ataca todo de físico, o Shon vai ficar bem mais, dá aquela resistência para o seu time quando é mono ataque, se for múltiplos ataques igual aqui, aí pode complicar, mas a gente vê que muitas vezes tá tendo aí, ah, é Thanatos e Shura, o Neros, então tem muito atacante físico hoje no meta, né, ah, mas aí temos o Sagsapuri, temos aí o, qual é o nome do outro? Então, o Humano e Gold, que são atacantes cósmicos, então, quando tiver essa vibe de, ah, atacou o atacante cósmico, se o próximo for atacante cósmico, top, se atacou o atacante físico, o próximo é atacante físico, top, então, ele vai ficar mais resistente para esses tipos de situações, mas se ficar alternando o seu inimigo entre dano físico e dano cósmico, o Shon vai tankar muito mais, mas isso aí é apenas um bônus, o diferencial do Shon, ah lá, ele vai mudar aqui para físico, né, e aqui ficou cósmico, então, esse aqui, eu não tinha entendido isso, né, na minha análise de gameplay, alguns chegaram a comentar sobre isso também, aí todos vão virar ataque físico agora, né, alterando ali, então, já deu aqui resistência a dano para o Seiya, por exemplo, né, mas aí o Ikki não vai ter essa resistência a dano, e outro detalhe é essa, ah, o cristal, como fala, a barreira que ele coloca automaticamente, ela só tanca um dano e ela já some, tá vendo? Agora, ela vai atacar dois Hicks, e uma coisa que não dá para perceber aqui na, deu para perceber na gameplay, que toda vez que alguém perde as poeiras lá do Shon, ele vai colocar um outro Shinger, que seria mais um Hit, né, que ele iria tancar, tá vendo? Aí o primeiro Hit deu zero, e os demais, ele tomou dano, agora ele vai tancar dois Hicks, toda vez que algum aliado perder, né, ah, três aliados perderam a proteção de uma vez, é, ele vai aplicar três vezes dois, que vai ficar com dois, não vai ficar com seis, tá? Isso aí é uma forma de cauterar o Shion, mas dois Hicks vai deixar ele ainda mais Tanker, né, afinal de contas, vai ter o Tarnath, que vai dar ataque em área, é um Hit, vai ter o One Gold, é um Hit, por exemplo, teremos aí também o Oneiros, que é um Hit, então tem vários personagens Meta hoje, que é um Hit, hoje o que a gente vê mais multi Hicks é o Shura Divino, tá? Tirando o Shura Divino, acho que a maioria é Mono Hit, o Aloni, por exemplo, né, é Mono Hit, tem um Kano, que vai crescendo aí os Hicks dele, conforme a luta vai prolongando. Então, ele vai ficar ainda mais Tanker, porque ele vai ficar, ah, os ataques em área, principalmente, que poderiam causar dano nele, ah, poderá acertar numa barreira, caso ainda a barreira esteja lá, ah, deu um Hit, o Mano Gold, vai atacar em área, o cara não queria atacar o Shion. No final, o Mano Gold vai atacar novamente em área, ainda tem mais uma barreira lá no Shura, né, no Shion. Então, achei da hora, tá? Ficou ainda melhor. A proteção que ele dá, esse buff nos aliados, não me chamou tanta atenção, mas a proteção dele me chamou bastante atenção. Lembrando que ele pode colocar dois Shields, ele não pode colocar Shields nele mesmo, agora ele poderá colocar o Shields nele mesmo passivamente. O Shield ativo, ele ainda consegue colocar nos aliados, ficando assim com até dois Shields, e assim, refletindo mais dano para o inimigo. Que eu acho que ele reflete o dano aqui, deixa eu só ver se ele vai refletir o dano aqui no Thanatos. Que eu não percebi. Ah lá, devolveu o dano no Thanatos, então vai ser dois Shields para devolver dano no inimigo também, né? Então é isso, galera, esse aí foi o vídeo de hoje, comenta aí. Então esse aí foi o vídeo de hoje, o que vocês acharam do Shion, vocês curtiram ele ainda mais? Eu já curti, porque ele é um personagem que tá no meta, O personagem é bem forte, então não dá pra esperar muita coisa de um personagem que está bem forte no meta, né? Ele deu uma quedinha, porque a gente tem mais personagens pra dar sobrevivência para a sua equipe. Mas agora, de longe, ele vai ser um dos mais chatos pra eliminar. E se você depende muito de um personagem ficar vivo, o Shion hoje vai ser uma das melhores opções pra deixar aquele aliado vivo aí por mais tempo, né? Porque pra eliminar o Shion vai ser uma coisa muito difícil. Só o inimigo tendo aí alguns multi-ricks pra eliminar o Shion, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam do banner, valeu e fui! O que vocês acharam do banner, valeu e fui! Tchau!